Embora a nossa pele cicatrize sozinha, as pomadas cicatrizantes não interferem na função da linfa no processo de cicatrização do nosso corpo. A pele recém-tatuada costuma ficar muito ressecada, o que forma cascas grossas, e isso danifica a nossa tatuagem. As pomadas cicatrizantes ajudam a manter a nossa pele constantemente hidratada, o que vai prevenir a descoloração da tatuagem e possíveis formações de cicatrizes. Quais são os benefícios de usar a pomada após a tatuagem? Hidratação, regeneração mais rápida da pele, proteção, tem algumas pomadas que tem componentes anti-inflamatórios e antifúngicos, tem pomadas também que tem vitamina A e E, que ajudam na nutrição da nossa pele, e auxilia na coceira também. No processo de cicatrização, a nossa pele costuma coçar um pouco, e a hidratação vai aliviar esse processo. Quando você for utilizar a pomada, usa uma camada fina de pomada, espalha bastante com cuidado, até a sua pele absorver a substância, para que a sua pele não fique sufocada de pomada. Muita gente que está deixando de usar pomada e está estragando as tatuagens, não deixe isso acontecer. Curte aí o vídeo, pessoal, brigadão. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder um por um. Valeu! Tchau!